Boa tarde, gente. Tudo bem? Para quem nunca me viu, eu sou o Guilherme Monteiro. A priori, sou professor de Geografia, Atualidades, também trabalho com a gestão escolar, mas hoje eu vim falar de outro assunto que é relacionado à neuroaprendizagem. Então, qual que é o nosso objetivo nesse projeto que nós construímos, chamado Papo Cabeça? Nós temos que entender que vocês estão se preparando para um concurso. E o preparo para um concurso, ele exige duas coisas. Ele exige, primeiro, que você tenha competência. O que é a competência? Conhecimento. É aquilo que você faz diariamente quando você assistir às aulas. Mas além da competência, ou seja, o conhecimento, é necessário que você também tenha um comportamento, que você adote um comportamento, assim como um atleta. Um atleta sabe muito bem disso, que quando ele se prepara para uma competição, não basta apenas ele ter o talento em si, a competência. Ele também tem que adotar um comportamento. E esse comportamento que envolve a rotina de treinos, a rotina de sono, a rotina de alimentação, a disciplina. Isso faz parte da preparação para um campeonato. Então, encarem o Enem como um grande campeonato. Ele é um concurso. E como um concurso, você deve adotar um comportamento que vai te levar ao sucesso. Então, nós temos aí aproximadamente 35, 36 semanas até o Enem. Então, durante 36 semanas, vocês necessitam adotar um comportamento específico. Agora, por que eu tenho que adotar esse comportamento? Porque você escolheu um sonho, não fui eu que escolhi o seu sonho. Se você não tivesse escolhido entrar numa universidade, muitas das vezes muito concorrida, você não precisaria adotar um determinado comportamento. Assim como um atleta de fim de semana, que quer só jogar ali um futebolzinho no sábado, no domingo, sem grandes comprometimentos. Mas se uma pessoa decide que ela quer ser um atleta de grande rendimento, um atleta de performance, então é necessário adotar um comportamento. Não se pode ter tudo. Então, o que eu vou falar com vocês hoje, basicamente, nesse nosso primeiro encontro, é como estudar com eficiência. Há outras coisas que envolvem o preparo para esse grande concurso chamado Enem. Existe a rotina de alimentação, existe a atividade física, mas hoje nós vamos começar da base, da essência. Você está se preparando para um concurso que exige você conhecimento. Então, nada mais oportuno do que você estudar com eficiência. E isso é muito importante. Estudar, assim como treinar para uma competição, exige técnica. Imagine só se eu decido ser um atleta de performance, um atleta de alto rendimento, um corredor, quero correr uma maratona. E para isso eu vou começar a treinar hoje. E o meu treino é totalmente intuitivo. Não tem nenhuma técnica. Todo dia eu vou lá na ilha e corro 5 quilômetros. E aí um dia eu resolvo correr 6, aí um dia eu corro 8, outro dia eu não corro. Não há nenhuma técnica por trás desse treino. Apenas intuição. Vocês acham que eu vou chegar ao nível dos grandes atletas que correm maratonas, por exemplo? Não. Porque o treino exige técnica. Por isso o Enem se enquadra nessa mesma estrutura. Se você quer estudar para o Enem, para esse grande concurso nacional, é necessário que o seu estudo também possua técnica para que você tenha melhor rendimento num menor espaço de tempo. Pode ser que eu treinando lá na ilha, eu consiga de fato correr uma maratona. Mas sem técnica, isso pode demorar muito tempo. Com técnica eu posso encurtar esse caminho e esse é o nosso objetivo. Primeira coisa, como eu disse aqui, nós vamos estudar basicamente em três passos. Aprender envolve três passos. O primeiro passo, como não poderia deixar de ser, é a aula. Assistir aula é a primeira atividade necessária para que você possa iniciar a sua rotina de aprendizado. Mas aí há confusões muito importantes, muito comuns em torno do assistir a aula. A primeira coisa é que assistir aula não significa estudar. Estudar é uma coisa, assistir aula é outra coisa completamente diferente, como diz o famoso professor Pierre-Louis de Piazzi, também conhecido como professor Pierre. O professor Pierre, ele fala o seguinte, será tão difícil entender que assistir a aula e estudar são eventos mutuamente excludentes? É esse método que nós vamos trabalhar aqui, desenvolvido principalmente pelo famoso professor Pierre. Assistir aula é uma atividade, estudar é outra atividade completamente diferente. Então vamos começar com o processo de assistir aula. O que acontece quando eu assisto uma aula com qualidade? Eu entendo o conteúdo. No momento da aula, você não vai aprender o conteúdo, você vai entender. E esse é o papel do professor, fazer com que você entenda o conteúdo. Então quando há uma aula de Biologia, de Física, de Matemática, de Geografia e de História, o professor tem um trabalho muito intenso de pegar aquele conteúdo que está exposto na apostila, juntar com os conteúdos que ele tem e as metodologias de didática e transformar aquele conteúdo em algo palatável, em algo mais facilmente absorvível do que está ali na apostila ou no livro didático. Não que as apostilas e os livros didáticos não tenham muitas vezes um linguajar muito bacana que você é capaz de absorver apenas pela leitura. Mas o professor está aqui não só para expor esse conteúdo de maneira mais atraente, mas também para tirar as dúvidas, também para dar uma maior amplitude, fazer relações, coisa que o material meramente escrito não consegue, ele é fixo. Você lê um texto que é padrão para todos, durante a aula não, o professor interage, o professor dialoga, ele vai tirando dúvidas. Essa relação interpessoal é essencial para o aprendizado. Por isso, embora isso aqui também vá virar uma videoaula, seria algo assim, as videoaulas não conseguem superar o aprendizado comparado à aula presencial. Porque a aula presencial, apesar dela ter um plano, esse plano de voo, ele vai se adequando ao público. Muitas vezes uma pergunta que você faz para mim, que é uma dúvida que você tem, é uma dúvida só sua e eu posso te responder aqui presencialmente. A videoaula, ela é padronizada, ela está ali da mesma forma para todos. Então, quando o meu ensinamento, quando a minha teoria se funde ao seu conhecimento pré-existente, você tem ali mais facilmente a construção de conhecimento. Então, assistir à aula é fundamental. Mas até para assistir à aula, tem técnica. Para assistir uma boa aula, primeiro é aderir ao MST. Hã? Que MST? O movimento do sem tela. O celular se tornou um câncer dentro das instituições. E é um câncer na sua metodologia de estudo. O celular, ele ganhou tão rapidamente cotidiano das pessoas, especialmente das crianças, que os cientistas estão até com dificuldade de acompanhar quais serão os danos futuros desse equipamento na mente de crianças expostas desde cada vez mais cedo às telas, aos tablets, celulares e TVs durante longos períodos de tempo. Então, quando se fala em tela, significa que isso aqui não é só um distrator, não é meramente um distrator. Isso também consome uma quantidade importante de energia que você teria para dedicar ao seu estudo e que está sendo consumida nas redes sociais, nos grupos e etc. Então, se você quer, de fato, obter sucesso, o primeiro passo é você dar o lugar necessário ao seu celular. E o seu celular, ele tem que voltar às origens. Quais são as origens do celular? Comunicar quando há necessidade. Ligação. Eu tinha uma aluna, que hoje já deve ter passado do meio médico lá na Faculdade de Ciências Médicas, que quando formou o ensino médio e não obteve sucesso com a sua aprovação e decidiu se dedicar com mais afinco ao vestibular, ela pediu à mãe, que é daqui de Valadares, que ficasse com o seu telefone celular, com o seu smartphone e lhe desse um telefonezinho que só chama e recebe. Ela disse, Guilherme, eu entendi que isso é um problema para o meu estudo. Quando eu passar, eu pego o meu iPhone de volta. Enquanto eu não passar, eu vou ficar com esse celular aqui porque é questão de segurança. Então, se você não vai tomar uma atitude tão radical quanto essa, de mudar de aparelho e adotar um telefone que só chama e recebe, né? Se você não vai tomar uma atitude como essa, entenda qual é o lugar do celular. E ele é o principal ou um dos principais obstáculos na sua aprovação. Então, dentro da sala de aula, evitem ao máximo as telas. Desliguem os dados, coloquem no silencioso ou, se puderem, nem estejam com o celular sobre a mesa, dentro da mochila. Então, primeira coisa, sem telas. Estudo e tela não tem muito a ver. Segunda coisa, realizar anotações. A tecnologia avançou muito rápido e por muito tempo, né, recentemente, os modismos dos tablets, escolas que já exigiam tablets, dizendo que o futuro não estaria mais na escrita e sim na digitação. Então, a neurociência discorda. O estímulo motor da anotação gera mais retenção de conhecimento do que a digitação. Então, estímulo motor, anotação, copiar o que o professor escreve, não necessariamente, você pode fazer as suas anotações baseado naquilo que você julga importante, mas não deixe de anotar. Assistir aula é uma atividade ativa e não passiva. Produza anotações. Ouvido atento, lápis escrevendo. Por último, manter-se atento 100% do tempo. Não há ambiente melhor para você absorver conteúdo, produzir entendimento do que dentro da sala de aula. E muitas vezes vocês trocam esse ambiente de sala de aula por futilidades. Uma ligação de um amigo que queria o ingresso do show e você interrompe aquele momento precioso que não vai voltar para uma ligação fútil, para um banheiro desnecessário, para uma água que poderia esperar, se você estivesse com a garrafinha aí talvez nem precisaria sair. Então, valoriza esse momento precioso do momento de aula. É ele que vai te adentrar, que vai te apresentar, que vai tornar claro o conteúdo. Então, temos aqui primeiro assistir aula. Assistir aula é importante? É. É o mais importante? Não. Isso também é outro mito que caiu por terra no que se refere ao estudo. Por muito tempo, acreditou-se que quanto mais aula, mais aprendizado. Naquele momento que se confundia aprendizado com aula. Hoje nós sabemos que aula e aprendizado são coisas diferentes. Quando você está assistindo aula, você não está estudando. É essencial que você tenha uma carga horária de aulas, mas é essencial que você tenha uma carga horária ainda maior do segundo passo. E o segundo passo é o estudar sozinho. E o que é o estudar sozinho? É do sentido mais puro da palavra. Sozinho. Você e os livros. Apenas você. E é nesse momento que você vai aprender. É quando você se depara com essas atividades práticas, que você se depara com aquilo, que você confronta aquilo que você aprendeu, perdão, aquilo que você entendeu com o que os exercícios vão te pedir, com o que aquela teoria está expondo. E aí você vai gerar aprendizagem. É aí que o seu cérebro vai começar a se reconfigurar, a criar novos caminhos de conhecimento. É nesse momento em que você estuda sozinho. Então, detalhe, videoaulas também não são estudo. Então, se você está saindo da sala de aula e assistindo videoaulas, você não está estudando ainda. você continua assistindo aula. Então, muitos alunos se iludem com quantidades imensas de aula, fazem pré-vestibular de manhã, frequentam salinhas à tarde, assistem videoaulas à noite. Que hora que você estudou? Nenhuma. Nenhuma. Você precisa de tempo para estudar sozinho. E essa carga do estudo sozinho deve ser superior à carga que você tem de aulas. Porque isso aqui demanda mais tempo. Então, quando falamos em estudar sozinho, também é um conceito muito vago. É a mesma coisa que falar corra para ser um maratonista. Estudar sozinho envolve também uma técnica. Quer dizer, o que eu vou estudar? Como eu vou estruturar? Quanto tempo eu devo passar estudando? Então, essas perguntas, elas têm que ser muito bem respondidas de maneira que a gente entenda que estudar envolve uma técnica para aumentar o rendimento com menor gasto energético. É isso que a gente quer. A gente quer gerar melhor aprendizado com menor gasto energético. Não que outras técnicas não funcionem. Podem funcionar. Mas, de acordo com essa técnica em específico que nós estamos apresentando para vocês, baseada especialmente na obra do professor Pierre, é que nós vamos entender que há um maior nível de retenção de conteúdo com menor gasto energético. E isso vai gerar um melhor rendimento. Muito bem. Então, quando falamos o que estudar? a regra é clara. Aula dada, aula estudada, hoje. Aula dada, aula estudada, hoje. O aula dada, aula estudada é um mantra das rotinas de estudo. Mas o hoje é muito importante. O hoje é quando a gente começa a entender sobre neurociência e como o nosso cérebro reage a novos estímulos. Como ele absorve novos conhecimentos, novas informações. por isso a importância do hoje. Hoje não é uma metáfora, é hoje mesmo. O sentido da aula que eu vi hoje eu tenho que estudá-la hoje. E por que isso acontece? Como eu disse, o nosso cérebro e essa talvez seja uma das grandes revoluções da educação contemporânea, a fusão que já deveria ter acontecido há muito tempo entre a pedagogia e a neurociência para que eu possa ensinar com qualidade eu tenho que entender como é que o cérebro reage ao aprendizado. Para você estudar com qualidade você tem que entender como é que o seu cérebro aprende. Então, aqui nós temos um gráfico chamado de Curva de Retenção e Esquecimento de Ebinghaus. O Ebinghaus, um estudioso alemão, criou um gráfico mostrando como o nosso cérebro reage a novas informações. Bom, de acordo com esse gráfico o que que acontece? Se você assiste uma aula, então aqui você tem o início da aula que em tese você não sabe nada sobre aquele conteúdo que será dado. se você assiste a aula nas condições ideais, ao fim da aula numa situação hipotética você tem 100% de entendimento. Entendimento, você entendeu tudo que o professor falou, fez as suas anotações e está muito claro ali. Nesse momento essa informação ela está registrada em áreas do cérebro que são responsáveis apenas para registrar informações que são efêmeras, que vão ser deletadas em algum momento. O nosso cérebro é um órgão muito, muito complexo e ele sabe organicamente que ele não pode reter 100% das informações que você recebe diariamente. Senão, ele vai se tornar uma espécie de computador velho, cada vez mais lento, cada vez se torna mais difícil acessar novas informações. Por isso, o nosso cérebro ele retém informações em áreas responsáveis por uma memória recente e depois se for necessário ele vai transferir essas informações para áreas do cérebro de memórias mais duradouras que é essa memória que eu quero para o nosso concurso que acontece daqui a 35 semanas. É essa memória que eu tenho que produzir. Só que nós não conseguimos dizer ao nosso cérebro simplesmente ó, essa aula de física é importante, tá? Registra ainda a memória duradoura por favor que eu vou precisar dela daqui a alguns meses em novembro. Nós não conseguimos dizer isso para o nosso cérebro. O nosso cérebro vai fazer essa transição baseado no uso que eu tenho daquela informação. Se ela for utilizada o nosso cérebro entende é importante mandá-la para áreas de memórias mais duradouras. Se ela não for usada por que não deletá-la? E o nosso cérebro faz essa faxina igual os celulares tem aqueles aplicativos né, não sei o que cleaner e aí você aperta lá ele vai tirando um monte de coisa que é desnecessário. Nosso cérebro faz isso todos os dias também. Todos os dias. O nosso cérebro está deletando informações que ele entende que não são necessárias. E por isso nós temos que fazer o uso o mais rápido possível daquela informação que foi aprendida na aula. Aprendida não. O que? Entendida. Então olha o que que o Ebinghaus nos diz que 24 horas apenas 24 horas após após essa nova informação entrar no nosso cérebro 50% dela caso ela não foi utilizada 50% será deletada. Isso é uma perspectiva otimista do Ebinghaus porque na verdade ele fala de 30% a 50% é o que vai sobrar ou seja você vai esquecer de 50% a 70% daquilo que foi aprendido no dia anterior. Olha a gravidade da curva de Ebinghaus. No dia anterior esse gráfico não registra mas nas primeiras 12 horas se você não faz uso daquela informação o cérebro já manda 25% embora fica ali em torno de 75%. Nas primeiras 12 horas essa aula que você teve às 9 da manhã se até às 9 da noite do mesmo dia você não fizer uso daquela informação 25% o cérebro já entende que não é necessário ele vai deletando devagarzinho. No outro dia mais um pouquinho. Até aqui especialmente para os alunos de ensino médio que estudavam na véspera da prova 30 dias tem aquela prova mensal restou apenas 5% da informação da aula no seu cérebro. É aquele dia que você está desesperado para lembrar a matéria porque é véspera de prova. Então o maior erro que nós cometemos na educação básica é estudar para as provas ou seja estudar na véspera. Nossos alunos tinham que ser educados para estudar para aprender diariamente todos os dias ininterruptamente. então essa curva de Hérmica nos mostra como o nosso cérebro reage a novas informações por isso lição número 1 estudar o conteúdo do dia todos os dias. Mas a segunda pergunta que foi colocada é quanto tempo eu devo estudar? Bom o mais importante é você entender que o tempo do ponto de vista cronológico quantitativo ele não é importante não é o mais importante o que importa é a qualidade nós vamos ter estudantes que passam 16 horas por dia estudando 12, 14 horas e não tem o mesmo rendimento de um indivíduo que estuda 4 horas por dia porque é a qualidade do tempo que se passa e o nosso cérebro que não é um músculo mas muitas vezes se comporta como se fosse ele também precisa de um estudo ritmado assim como uma atividade física ritmo é mais importante que volume de tempo e uma das formas mais fáceis de organizar o seu ritmo de estudo é utilizando um método chamado método Pomodoro desenvolvido por um professor chamado Cirilo Francesco Cirilo lá nos anos 80 e ele se baseou em estudos que diziam quanto tempo nosso cérebro consegue ficar concentrado numa mesma atividade isso é uma atividade bioquímica quanto tempo nosso cérebro consegue produzir substâncias bioquímicas que geram a concentração e o foco ininterruptamente significa sem nenhum momento de distração chegou-se a conclusão ali que era em torno de 30 minutos é o tempo máximo que o cérebro consegue ficar produzindo substâncias bioquímicas que vão gerar essa concentração esse foco que não se desvia 30 minutos então se eu ultrapasse esses 30 minutos eu vou estar perdendo qualidade eu começo a ficar mais desfocado bom pensando nisso nós vamos organizar nossa rotina de estudo dessa forma nós vamos aqui colocar 25 minutos de atividade focada intercalado com 10 minutos de descanso do movimento do sem tela mas primeiro vamos falar sobre atividade focada atividade focada é atividade focada mesmo sem nenhum momento de distração se puder segurar o xixi por 25 minutos se puder segurar a água deixar a água ali sobre a mesa para você consumir ali durante aquele período evitar qualquer distração se alguém vier falar com você se está na sala de estudo peraí falta 14 minutos por gentileza daqui a pouco você volta atividade focada é atividade focada mesmo estava vindo para cá dar essa essa palestra tinha uma menina na sala de estudo e aí eu falei assim já está no celular se tome a palestra hoje de manhã e já está no celular não professor olha aqui ela mandando para o namorado assim não me chama de jeito nenhum isso aí de jeito nenhum hipótese alguma me deixa estudar significa que celular não recomendo o modo avião porque muitos estão fora de casa de repente o pai a mãe estão preocupados querem falar desliguem pelo menos os dados para você poder controlar esse tempo se você puder ficar sem celular ótimo há muitos aplicativos disponíveis nas lojas virtuais da Apple da Samsung da Samsung não como é que chama da Android que já tem essa pré-configuração são cronômetros pré-programados para rotinas de 25, 10 alguns são 30, 10 alguns são 20, 20, 5 mas o princípio é o mesmo só cuidado com os aplicativos porque esses aplicativos vão estar no seu celular é importante que o seu celular esteja pelo menos sem os dados ele funciona esses aplicativos funcionam offline eles já estão pré-programados atividade focada sem nenhum segundo de desvio 10 minutos de descanso cronometrados mas sem tela por quê? porque aqui eu quero baixar minha atividade cerebral eu quero baixar minha atividade neural como se alguém estivesse fazendo atividade física e de repente fez ali o seu ciclo ali soltou para poder relaxar que vai voltar e vai fazer mais significa que a tela não dá celular gera intensa atividade neural nós não queremos isso então agora é o momento de levantar da cadeira fazer um alongamento tomar uma água ir no banheiro falar com o amigo que está ali no pátio sem tela 10 minutos de descanso mais 25 percebam aqui que nós temos uma hora de estudo que em Pomodoro parece que passa bem mais rápido e aí você vai organizando a sua rotina de estudos em Pomodoro a cada 4 Pomodoro é esse ciclo de 25 minutos a cada 4 Pomodoro 25 descansa 25 25 descansa 25 e aí você pode fazer 30 minutos de pausa 30 minutos para quem tem uma rotina muito bem definida é muito tempo e isso é até assunto para um próximo encontro a importância da rotina uma rotina bem organizada se você vem para a escola perde 50 reais no meio do caminho seu dia acaba a sua vida você nem dorme direito que você perdeu 50 reais você é muito apegado ao dinheiro todos nós somos agora se você despede esses 50 minutos em algo completamente inútil você não se sente muito incomodado como assim o tempo tão valioso você despede sem nenhum problema assume para o nosso próximo encontro falar sobre a estrutura de uma rotina com uma rotina bem definida é possível você se dedicar intensamente ao concurso ENEM mas também ter momentos de lazer e o lazer quando ele está inserido na rotina ele é muito melhor usufruído porque você sabe que aquele lazer é fruto de trabalho eu vou assistir um episódio da minha série favorita porque eu fiz tudo certinho e eu mereço não é aquele descanso do tipo ah já estou no buraco mesmo vou assistir uma temporada inteira de madrugada azar já estou destruído então quando você tem uma rotina organizada os seus momentos de lazer que são possíveis vão ser muito mais prozerosos mas esse assunto é um outro momento e aí 30 minutos de descanso voltamos 2510 2510 2510 nem preciso falar onde estudar né senhores estudo significa sentado em ambiente silencioso e iluminado não é deitado não é de bruxo não é na cama não é no tapete da sala não é de noite com a luz da lanterna isso é o básico espero que todos saibam disso agora a outra pergunta e a última e mais importante é como quais são as técnicas mais eficientes para estudo a ciência pesquisa isso e nos dá respostas há técnicas que causam grande impacto na retenção de conteúdo há técnicas que causam mediano impacto e há técnicas que causam baixo impacto na retenção de conteúdo vamos começar com a de baixo impacto quer dizer que é de baixo impacto eu não devo usar hipótese alguma claro que não não é isso que eu estou dizendo o que vocês tem que entender que as técnicas de baixo impacto devem ser usadas com muita moderação elas devem tomar ali 15 no máximo 20% do tempo que você tem de estudo porque a importância delas é bastante limitada algumas inclusive são muito utilizadas para os alunos passam ali tempo se dedicando a essas técnicas que causam baixo impacto primeira técnica de baixo impacto leitura então eu vou estudar sem ler não é isso que eu disse mas uma tarde inteira de estudos apenas de leitura causam baixa retenção de conteúdo vou estudar o conteúdo de hoje pegou o seu horário de aulas lá tinha história geografia matemática química você leu a teoria de todas essas matérias não resolveu nenhum exercício estudo teórico reteve alguma coisa sim 0% não foi mas foi o máximo que você poderia ter retido não, não foi certamente não foi baixo impacto técnica de baixo impacto segunda técnica de baixo impacto essa aqui muito utilizada resumo o resumo ele é uma faca de dois gumes porque o resumo ele é importante para que você estruture ali o que há de mais importante num texto mas ele também pode ser uma imensa fonte de perda de tempo especialmente nos modismos que estão se estabelecendo aí na vida acadêmica tem gente até com instagram para postar resumo e aí canetas aquareláveis e nas quantas baixo impacto o resumo ele é muito interessante quando o aluno ele está estudando como autodidata ou seja a fonte de aprendizado dele é o próprio livro é a fonte primária e não o professor significa que eu não posso fazer resumo claro que pode deixe que você faça com muito cuidado com muito equilíbrio e anotando apenas aquilo que é essencial mas esse é o problema muitas vezes você não sabe aquilo que é essencial você vai pegar um livro muito profundo muito aprofundado um livro didático alguns até livros acadêmicos para estudar e vai anotando ali coisas que você acha que é importante e essas coisas você usa que critério sei lá porque é uma coisa difícil porque é curioso e muitas vezes você está apenas transcrevendo partes que não tem nenhuma relevância o professor sabe aquilo que é relevante nas suas aulas que te preparam para um concurso porque o professor tem profundo conhecimento do concurso que ele está te preparando logo aquilo que ele dá relevância é aquilo que cai na prova se você tem esse conhecimento daquilo que é relevante ok mas muito cuidado com os resumos você já tem muitos resumos que já estão disponíveis você tem o próprio resumo do quadro do professor o que que é aquilo nada mais que um resumo você já tem o resumo da própria apostila do pré-vestibular que é um resumo do conteúdo do ensino médio que é ponderado de acordo com aquilo que aparece nas provas pelo menos os materiais de alta qualidade o que está ali é aquilo que aparece em prova muitos alunos vão se dedicar a livros de dados não, eu prefiro um livro muito aprofundado alguns até livros acadêmicos de repente você está querendo matar uma mosca com um tiro de canhão eu preciso realmente para entender bioquímica celular ali do início da aula de biologia eu preciso de introdução a bioquímica de Leninger que todo estudante que todo estudante de áreas de ciências médicas biológicas não, você não precisa disso então cuidado com os resumos isso aqui se encaixa em uma técnica de baixo rendimento que também caso você deseje fazê-lo deve aí render no máximo 20% do seu tempo de estudo e não precisa estar bonito é aquela atividade mecânica de escrever vou colocar uns tópicos aqui que eu quero lembrar depois você pode até de repente embolar e jogar no lixo porque na verdade o que foi retido é aquilo enquanto você estava escrevendo depois foi num papel bonito colorido isso não vai fazer a mínima diferença grifar pessoa vai na papelaria e gasta 150 reais e marca texto estabilo e aí arruma a grifação uma loucura e aí ah Guilherme só um detalhe e aquela mapa mental e etc são modalidades de resumo também são modalidades de resumo são interessantes? sim desde que você tenha equilíbrio aí em produzí-los o grifar ele talvez seja um dos piores porque a atividade de fazer uma linha reta colorida em cima de parte do texto não traz quase nenhuma retenção de informação quando eu preparo as minhas aulas especialmente o momento que nós estamos adotando um material novo em 2019 o que eu faço eu abro o material didático e de fato vou passando o marca texto em palavras chave em conceitos que eu quero abordar na minha aula ponto só para depois aquilo virar um resumo não é pelo simples fato de ficar marcando 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 a retenção de conteúdo daquilo é mínima e ainda por último de técnicas de baixa retenção a mnemônica não me pergunte porque eu escolhi esse moço aqui que me falaram que é o professor de dança dos famosos mas a mnemônica alguém sabe o que é mnemônica? são as técnicas de memorização de decoreba que foram muito famosas nos anos 80, 90 até inicio dos anos 2000 e provavelmente vocês conhecem algumas técnicas de mnemônica de decorar coisas inclusive na minha época quando eu tinha a idade de vocês era até movimentava muito dinheiro esses cursos de leitura dinâmica e memorização e lá ensinavam técnicas de mnemônica talvez na época em que o vestibular era mais conteudista no sentido de decoreba não é conteudista de cobrar conteúdo mas conteudista no sentido de cobrar informações cantinho de livro como se dizia talvez a mnemônica tivesse a maior relevância no nosso atual contexto de exames como o Enem que são provas que cobram conteúdo de maneira bastante densa mas esse conteúdo está contextualizado exige ali competências e habilidades para utilizar aquele conteúdo a mnemônica perde muito espaço eu por exemplo baseado em técnicas de mnemônica sei que desoxirribose monossacarídeo são decorei isso lá no ensino médio agora me pergunto o que é uma desoxirribose não tenho a mínima ideia me pergunto o que é o monossacarídeo não sei eu sei por exemplo que S de sorvete posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo onde que eu uso isso não sei ou seja a mnemônica serve para guardar informações instantes na sua mente e que não tem muita utilidade por isso esse tipo de técnica representa uma até de baixo impacto agora vamos melhorar técnicas então de baixo impacto leitura resumo grifo mnemônica evitem gastar muito tempo não é evitar fazer gastar muito tempo com esse tipo de rotina de estudo agora vamos para o médio auto explicação legal o que que é auto explicação pegue o caderno da sua aula hoje no qual você fez anotações copiou o resumo que o professor produziu durante a aula e se explique aquele conteúdo como se você fosse o professor você consegue criar redes neurais muito mais densas muito mais complexas do que ficar lendo então isso é auto explicação não precisa ser na frente do espelho não precisa ser em voz alta mas tente acompanhar ali um resumo que você produziu durante a aula se explicando como se você mesmo fosse o próprio professor a melhor forma de aprender é ensinar quando existia um pré-vestibular da minha época que escolhiam monitores alunos para dar desconto eu cheguei a ser monitor eu aprendi muito mais que os meninos que eu ensinava porque para ensinar alguém eu tenho que criar redes de conhecimento muito densas eu tenho que elaborar discursos mais complexos e eu aprendi muito mais que eles muitas vezes eu aprendi enquanto eu estava ensinando eu tinha chegado a uma conclusão que eu não tinha chegado antes quando estudei para poder ensiná-lo auto explicação mediano importante mas também não é o mais estudo intercalado o estudo intercalado significa dividir a rotina de estudo naqueles pomodórios em áreas de conhecimento não precisa ter a tarde da matemática a tarde da biologia a tarde da fi não 25 minutos física 25 minutos aí muda de área literatura 25 minutos matemática vai intercalando inclusive as áreas do conhecimento porque isso também no seu cérebro muitas vezes ocupa áreas diferentes dos cálculos lógicos matemáticos da linguística estão em áreas diferentes do cérebro então vai intercalando ah mas é só 25 minutos de física por dia não depois você vai fazer um pomodoro de física de novo então física 25 minutos foi pra literatura foi pra matemática foi pra história voltou na física e aí o estudo intercalado ele gera ele não gera aquele desgaste quando você não está dando mais nossa estou errando esse conteúdo tem hora que tem que parar não consigo fazer esses para vai estudar literatura depois você volta nesse exercício então estudo intercalado agora ah tem mais uma de impacto moderado interrogação elaborativa o que que é isso você saber explicar não só o que mas o porquê quando você está lá dando a sua aula sobre bioquímica dando a sua aula pra você mesmo né e aí explicando lá por exemplo que a taxa metabólica sobe quando há maior presença de água mas por quê ah porque a água é um ambiente onde acontecem reações químicas então a taxa metabólica sobe porque não tem um meio aquoso mais amplo ah então agora eu estou aprendendo o porquê mais do que saber aquela sequência de informações é entender por que elas estão nessa sequência por que elas reagem dessa forma lá na química quando você aprende aqueles conteúdos de propriedades periódicas que tem aquelas setas na tabela não é ah eletronegatividade é setinha pra esquerda e pra baixo não por que que é setinha pra esquerda e pra baixo eu acho que nem é setinha pra esquerda e pra baixo eu estou chutando então por quê ah porque tem um negócio lá de número atômico porque não sei o que tem atração ah entendi interrogação elaborativa saiba fazer as perguntas certas perguntas bem elaboradas perguntas que vão fazer você criar de novo caminhos neurais de conhecimento muito densos agora sim aqui são os de médio impacto vamos pro de alto impacto isso aqui falamos lá 20% daquelas técnicas de baixo impacto vamos pensar aí mais 20 a 30% agora o que eu vou falar aqui depois é 50 a 60% do seu tempo de estudo tem que estar nessas duas outras técnicas aqui e que não é o santo grau nossa tô ansioso vai falar um negócio que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida meu Deus como é que eu passei todo o tempo não você tá cansado de saber o que te leva a aprendizado o que te leva a aprendizado prática vou tirar carteira peguei o livro da autoescola li aprendi a dirigir eu fiz mais que eu li eu resumi fiz um resumo do livro da autoescola maravilhoso eu fiz mais que isso eu grifei as partes mais importantes eu fiz mais que isso eu fiz mnemônica com as placas e placa pra direita quando dá setinho eu fiz mais que isso eu me auto expliquei como é que dirige bom a primeira coisa que eu vou fazer é virar a chá apertar a embreade virar a chá baixar o freio de mão eu fiz mais que isso eu fiz primeiro por que eu tenho que primeiro baixar o freio de mão pra depois acelerar porque senão o cara não anda nossa, ô gênio mas o que te leva a aprender a dirigir, filho? dirigir o que te leva a aprender a jogar tênis? jogar tênis o que te leva a aprender matemática? fazer exercícios de matemática não é assistir vídeo aula de matemática assistir 400 mil aulas de matemática no cursinho na salinha se você não senta o bumbum na cadeira perde o medo de se deparar com as suas dificuldades porque tem o fator medo aí envolvido o fator autoestima e aprenda de fato o que é a sua dificuldade de matemática então se você quer aprender faça exercícios mas isso, Guilherme vale só pra área de natureza e matemática não, pra tudo tudo filosofia, sociologia literatura, história geografia, língua portuguesa tudo não adianta você saber tudo sobre o quinhentismo se você não sabe como o quinhentismo aparece na prova do Enem com o que ele se relaciona qual é o conceito quinhentismo mais importante é fazendo exercícios que você vai aprender a filtrar o que é de fato relevante até fazer um resumo é com exercícios ah, isso aqui sempre cai isso aqui nunca caiu embora curioso lindo, dificílimo nunca caiu pra que eu vou colocar esse meu resumo? então estamos falando aqui em teste prático exercícios infindáveis mas pra isso você tem que ter uma fonte adequada de exercícios não é sair pegando exercícios por quê? essa fonte tem que ser pra você pra você inédita não adianta você fazer exercícios que você já fez que você já sabe a resposta não te leva a aprendizado outra os exercícios tem que estar escalonados em nível de dificuldade vou começar a fazer exercícios de matemática o primeiro é do ITA não consegui o segundo é do IME o terceiro é do SPSEX o quarto é do Estadual do Ceará é outro do vestibular difícil demais aí o que acontece que sua autoestima vai lá no chão não sei nada eu sou burro mas a pergunta é na prova do ENEM cai questões nível ITA em que quantidade? então eu preciso de uma fonte adequada de exercícios escalonados por nível de dificuldade de maneira que eu vou treinar o fundamento não é assim como atleta fundamento treinar vôlei treinar toque um milhão de toque basquete um milhão de arremesso depois eu vou treinar passe depois eu vou pro jogo então cuidado com as fontes de exercício que vocês buscam exercício é importante mas a fonte é mais importante senão você vai perder tempo e energia fazendo exercícios que não são do perfil do concurso que você quer fazendo exercícios com nível de dificuldade muito acima daquele que você precisa pra fazer o ENEM então teste prático sua vida tem que orbitar em torno de fazer exercício só que aí vem o segundo de maior impacto que é a revisão lembra da curva de Ebinghaus mesmo que você estude o conteúdo hoje da aula de hoje a curva vai continuar agindo só que aí quando eu faço revisões periódicas eu vou não só reforçar esse conhecimento mas impedir que essa curva decline de maneira mais intensa então olha aqui essa curva é até mais pessimista ela nem considera que você vai lá 100% você aprendeu você entendeu 75% da aula mas quando você foi fazer exercício se você não fizer nada vai embora foi fazer a revisão horas depois jogou a curva lá em cima mas ela declina foi fazer a revisão no dia seguinte começou a estudar a matéria do dia seguinte deu aquela voltadinha na matéria anterior opa ela já declina mais devagar fim de semana fim de semana fim de semana sim fim de semana você é um atleta do conhecimento senhor e atletas não tem fim de semana o que não significa que não vai haver uma rotina de descanso vai haver mas você está há 35 semanas de um campeonato importantíssimo com atletas de alto rendimento do Brasil inteiro é um campeonato brasileiro para entrar na universidade você escolheu o seu sonho não fui eu não fui eu então lembra que além de competência tem que adotar um comportamento e aí fim de semana revisão declina menos um mês depois revisão e vai declinando cada vez menos isso é aprendizado isso é aprendizado mas como é que eu reviso esse conteúdo como é que eu vou revisar vou dar um exemplo no próprio material didático o material didático ele divide as questões em três níveis praticando que são os níveis mais básicos é o fundamento desenvolvendo habilidades que são aqueles de nível mais elevado muito relacionados a questões do Enem e os complementares de nível mais elevado ainda e especialmente de vestibulares então você pode dividir a sua rotina de atividades em três como é que eu reviso o conteúdo do dia então aqui eu peguei um exemplo do índice isso aqui é o índice da apostila de geografia o que é geografia cartografia para os horários estudo da terra então se você fizer isso com todos os índices de todas as matérias para poder se organizar nessa planilha o que é que eu já fiz a revisão do dia o que é geografia eu já fiz a do dia mas como foi o conteúdo da semana passada nesse fim de semana passado eu já fiz a revisão de sete dias eu tinha resolvido os praticando e agora resolvi os desenvolvendo habilidades no fim de semana vou guardar os complementares para daqui a 30 dias quando eu for agendar minha revisão de 30 dias que vai ter que ser num final de semana também numa rotina mais intensa talvez num feriado prolongado eu vou fazer minha rotina de um mês então lembrando que o carnaval está chegando nada melhor do que uma bela revisão então ah mas eu ia para agora foi você que escolheu o seu sonho não fui eu foi você que escolheu cartografia foi a aula de hoje a tarde já fiz exercício praticando agora guarda o resto deixa os desenvolvendo habilidades para o sábado e guarda o resto para dali a 30 dias e aí bom ainda vou estudar estudar até não teve essa aula ainda e daí você vai organizando suas rotinas de revisão revisar 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 vai ter aquele recesso do meio do ano opa nada melhor do que organizar dentro de uma rotina que envolve estudo e descanso já que não tem aula rotina lá dos 15 dias de recesso descanso e estudo para eu revisar o semestre a chance de dar errado é muito pequena desde que você faça as escolhas certas só que só isso não basta não vem o passo 3 a gente não falou que era em 3 passos qual é o passo 3? dormir ah Guilherme isso aí eu faço como maestria eu posso até subir aí nesse tablado para ensinar as pessoas a dormir porque eu durmo maravilhosamente bem se deixar o durmo 17 horas por dia senhores dormir também tem técnica todo mundo fala em comer de maneira saudável fazer atividade física mas poucas pessoas falam que dormir também tem que ser de maneira saudável e é tão vital como comer bem é tão vital como praticar atividade física é dormir com qualidade o nosso corpo como vários seres vivos tem algo chamado ciclo circadiano o ciclo circadiano é como o nosso corpo reage aos estímulos de luz e escuridão é o dia nós somos animais diurnos a nossa espécie somos animais diurnos o lobo guará é um animal noturno então o ciclo dele quando escurece ele libera hormônios ligados à ação e durante o dia ele libera hormônios ligados ao sono como o morcego nós somos animais diurnos a nossa espécie homo sapiens é diurna ah Guilherme mas o Jô Soares o Caetano Veloso de madrugada nós somos animais diurnos mas o Bill Gates de madrugada eles são animais ricos então eles podem fazer o que eles quiserem dormir de dia de noite de qualquer hora você não você não é um animal rico milionário que pode dormir o que você quiser então vamos respeitar essa condição biológica de sermos animais diurnos quer dizer que a gente diz tem que acordar a noite tem que dormir dormir não é virar noite a base Red Bull a base qualquer que seja mó idiotice que o estudante pode fazer é achar que vai aprender virando noite estudando a não ser que ele está estudando para a prova aquela ideia ultrapassada de que eu quero estudar só porque amanhã de manhã eu tenho uma prova e eu quero só tirar uma nota boa mas se eu aplicar aquela mesma prova uma semana depois ele não consegue tirar nem um terço daquela nota mesmo que ele tenha ido bem é o que o professor Pierre fala nós temos muitos bons alunos mas mais ainda péssimos estudantes aluno tira boa nota estudou adverso o ciclo o ciclo não a curva de Ebinghaus não agiu cheguei lá e coloquei tudo no papel em menos de 12 horas eu esqueci muito pouco mas se eu aplicar aquela prova dali a 7 dias ah não lembro nada na minha época tinha aluno que ia para a sala de aula na hora da prova decorou até na hora do recreio não fala comigo não porque eu esqueço não fala comigo não eu andava até devagar que se balançasse a cabeça o conteúdo ia não sei o que entregava na prova nossa eu vou esquecer parecia que estava escorrendo o conteúdo no corpo do menino e as vezes tirava notão se passava por um excelente aluno mas um péssimo estudante o que nós queremos aqui é que você tenha esse conteúdo para o exame aliás para o concurso o exame é o que você fazia na escola você contra você mesmo o concurso é aquilo que você faz no Enem você contra muitos candidatos contra outras pessoas então o cérebro fixa novas informações durante o sono isso é biológico o nosso cérebro ele se reorganiza ele se reconfigura ele transfere informações do sistema límbico para o hipocampo para o córtex cerebral para regiões de memória duradoura de aprendizado é assim que funciona por isso um bebê que nasce basicamente aprendendo com instintos básicos de sucção e choro tem que dormir muito porque tudo para ele é muito novo todos os estímulos são novos o frio, o calor o movimento do braço do dedo então por isso ele dorme muito porque o cérebro ele consegue fazer isso durante o sono mas ele não consegue fazer isso com grandes volumes de informação isso é até um mito entre pais eu fui pai recentemente estudei muito sono infantil para entender isso aquela ideia de achar que o bebê é um mini adulto tem que dormir 8 horas tem que deixar ele acordar durante o dia para ficar cansado da noite e dormir a noite inteira não ele recebe uma quantidade tão gigantesca de estímulos e informações novas diariamente que ele tem que ter sonos intercalados toda hora ele tem que fazer várias sonecas durante o dia porque o cérebro consegue transferir pequenos pacotes de informação e não grandes volumes a mesma coisa acontece com você só que claro a rotina de sono de um bebê de um adulto de um idoso são diferentes biologicamente falando então vale a regra das 8 horas tá não é uma lei o sono ideal é aquele que te repara o sono reparador mas é difícil para a gente entender qual é o sono reparador muitas vezes porque a gente está dormindo mal e precisa dormir realmente 12 horas porque o nosso sono é de péssima qualidade ele não repara e dormir 12 horas você acorda cansado então esse sono reparador ele é essencial também para gerar aprendizado uma aluna me perguntou assim ah então se é no sono que aprende então se eu dormir tipo escutando uma videoaula eu aprendo muito mais né não filho a regra é clara passo 1 passo 2 passo 3 não é 1 com 3 misturado com 2 pelo amor de Deus então o nosso sono ele tem ele é dividido em fases como mostra esse desenho para nós a fase 1 do sono transição da vigília para o sono é aquele momento tem aluno que faz isso na sala você consegue ver quem está assim na sala ele está na vigília com sono beleza aí vem a fase 2 que é o início do sono não rem é o mais pesado o aluno dorme na sala mesmo a galera passa bate nele ele está nem aí está apagado a aula acaba bate sinal o povo sai ele apagou é o sono pesado ele chega a 45 a 55% do tempo que a gente passa dormindo e aí vem o início do sono profundo e do processo de recuperação fisiológica então é o momento que o nosso corpo fisicamente falando começa a se recuperar isso aqui é tudo feito baseado em análise de pessoas dormindo com eletrodos vendo atividade neural em vários estágios do sono e aí chegamos naquele estágio ali na fase 4 dos 20% que é o estágio do sono profundo com diminuição de frequência cardíaca e pressão arterial nosso corpo está se recuperando fisicamente falando e o último estágio e o mais importante é o sono REM que vem do inglês wrap eyes movement que é o momento que os olhos começam a mexer muito rápido movimento rápido os olhos embaixo da palma é o momento que a gente começa a sonhar o momento que a gente começa a sonhar que é o sono restaurador marcado pelo movimento rápido dos olhos pelos sonhos e por intensa atividade cerebral é o que detectaram os cientistas no sono REM ao invés do cérebro baixar a atividade pelo contrário é como se ele estivesse fazendo o famoso download atualizando o sistema igual quando você atualiza o celular ele esquenta você não pode fazer mais nada no celular porque ele está baixando a nova atualização do sistema operacional todo não é um aplicativo ele está se reconfigurando e se você não atinge o sono REM você não aprende o seu dia de estudo foi perdido se deu a hora de dormir e você não conseguiu estudar tudo é melhor você ir dormir do que você entrar a noite adentro e perder tudo que você estudou durante o dia é melhor você registrar aquilo que você já estudou com o sono bem feito do que você perder tudo que você estudou durante o dia não entrem não caiam nesse mito vou noite adentro a não ser que for para uma prova de manhã cedo e você está sendo aquele estudante medíocre que estuda para a prova aí você pode de noite adentro e menos de 12 horas a informação fica ali mas depois esqueça você não vai lembrar então o sono REM é o sono mais importante para o aprendizado então tão importante como assistir álcool se dá sozinho é dormir com qualidade e aí eu trouxe algumas dicas para vocês da chamada higiene do sono o que é a higiene do sono é você se preparar para dormir então estabeleça esse compromisso com você mesmo fazendo parte da sua própria rotina de estudo eu estou nesse processo de preparação e eu tenho dentro da minha rotina um momento que eu tenho que dormir porque isso faz parte tão e tão importante como eu acordar para ir para aula eu tenho um compromisso de ir para aula um compromisso de estudar sozinho e um compromisso de dormir então estabelecer um horário regular para dormir e acordar isso diariamente inclusive nos fins de semana tudo bem tem pessoas que precisam acordar muito cedo no fim de semana se encorna porque vem longe e tal mas no fim de semana não avance excessivamente além do horário que você acorda costumeiramente durante a semana porque senão na segunda-feira o seu corpo vai dizer que você vai ter que acordar mais tarde é o ciclo circadiano se alterando e você tem que manter ele o mais homogêneo possível durante esse período das 35 semanas então durante o final de semana tem a hora de acordar também porque senão segunda-feira vai ser difícil não vire noites show balada não é lugar de pré-vestibulando ah mas minha você escolheu o seu sonho não fui eu a cada noite virada seu corpo demora uma semana inteira para recuperar o ciclo circadiano normal a cada uma noite que você chegou lá às 6 horas da manhã com o sol nascendo e dormiu de 6 até 2 da tarde seu corpo vai demorar uma semana para ajustar o ciclo circadiano se quando agora vai acabar o horário de verão nesse domingo quando o horário de verão acaba por causa de uma hora todo mundo nossa acordei morrendo imagina 6 horas de atraso de sono 12 horas de atraso de sono numa noitada qualquer não é lugar de vestibulando se você tem um sonho bom hora de dormir e hora de acordar todos os dias inclusive nos fins de semana não exceda as cestas em mais de 45 minutos é o soninho da tarde faz bem comprovado cientificamente até o limite de 45 minutos não é aquele sonho de uma da tarde até a hora da malhação que você acorda não sabe se é de dia se virou o dia se está na hora de aula o que está acontecendo onde que eu estou quem já dormiu muito mais que essa tarde sabe acorda grog você quer enfiar a cabeça debaixo do chuveiro parece que você está anestesiado seu corpo não está voltando então ah eu não dou conta se eu entrar então não dorme então não dorme eu particularmente gosto muito da cesta isso é coisa de família e eu me sinto muito bem depois de 30 25 minutos eu me sinto muito bem muito bem agora quando eu não faço tem dia quando eu percebo que eu não como hoje que eu já acordo nervoso não vou conseguir tirar minha sonequinha então evite a ingestão excessiva de álcool para vocês evite a ingestão de álcool nessas 35 semanas faz par do atleta que quer ir para as olimpíadas e não fume antes de dormir o texto diz não antes de dormir melhor você não fumar na hora nenhuma nem antes de dormir nem durante o dia nem na hora de estudar tá por gentileza evite cafeína café, chá, refrigerante 6 horas antes de dormir o estudante acha também que ele quer se entupir de estimulantes para ele ficar mais ligadão estar ligado não quer dizer estar concentrado um cafezinho é legal depois do almoço dá aquela sonera um cafezinho ali na hora do intervalo mas não é se entupir de cafeína porque estar focado não é a mesma coisa que estar ligado é a mesma coisa que os motoristas de caminhão que tomam estimulantes e sofrem acidentes porque ele está acordado mas os estímulos não reagem da mesma forma então chegou ali nas 18 horas para frente evita ficar entupindo de café para conseguir estudar à noite evitar comida pesada açúcar também é muito estimulante especialmente 4 horas antes de dormir tá bom? atividade física dá para encaixar Guilherme? sim mito de que vida de estudante é só enfiar dentro da... não se você tiver uma rotina dá para encaixar não dá para encaixar a rotina da gracinha bagosa não dá mas o crossfit da instituição está aí duas vezes na semana uma caminhada de meia hora dá se você tiver uma rotina se você não estiver jogando 50 minutos você podia fazer uma atividade física jogando lá passando o dedo no Instagram utilize roupa de cama confortável e agradável o seu sono precisa de um ambiente confortável encontre um nível de temperatura também agradável bloqueie todo o ruído e elimine luminosidade ao máximo senhores que ainda dormem com fones de ouvido parem televisão ligada parem fontes de luz no quarto abajures luminárias parem o nosso cérebro produz uma substância chamada melatonina que é a substância responsável pelo sono e ela é produzida com um ambiente com pouca luminosidade ou nenhuma luz por isso tem que estar escuro tem que estar em silêncio se você estiver num ambiente barulhento e claro embora você esteja dormindo você não consegue avançar naquelas fases do sono você não consegue você não chega no sono reparador você acorda cansado então sono não é quantidade necessariamente embora haja um número de horas básicas mas principalmente a questão da qualidade do sono evite utilizar o quarto para trabalho ou recriação em geral o que significa isso? estudo como eu disse ambiente de estudo sala de estudos em casa você tem um ambiente de estudo uma mesa não é para estudar na cama o seu cérebro faz associações você deita na cama para estudar tem dia que você deita na cama e o seu cérebro dá aquela ativada ele entendeu que ele vai estudar e você não consegue dormir então evite esse tipo de atividade de estudo em ambientes que não sejam ambientes do estudo associe isso no seu cérebro quando eu sento na mesa na minha casa na sala de estudo o seu cérebro vai reagir durante algum tempo ele vai demorar um pouquinho a criar essa nova rotina papo para outra aula mas só um detalhe o cérebro demora 66 dias em média para associar uma nova rotina aquilo que você quando não tem você sente falta em média 66 dias dois meses dois meses você quebrando esses vícios antigos você se encaixa isso é cientificamente comprovado em média 66 dias é o plano de academia que está doido que você faça pelo menos três meses aí você começa a ter a rotina ui não fui hoje pô me estimou mal senti falta de não ter ido por isso que elas lutam para você romper a barreira dos três meses ok então tudo se resume em que meus caros se resume em entender aonde que eu entendo a matéria na aula aprender que hora que eu aprendo quando eu estudo sozinho e fixar quando é que eu fixo quando eu durmo não se esqueçam disso essa é a valsa 1, 2, 3 1, 2, 3 todo dia se você pula uma dessas etapas é um dia inteiro jogado fora ok muito obrigado pela atenção e lembre-se você pode ainda não ter chegado onde queria mas está mais perto do que ontem então todo dia um novo vídeo para nós valeu e lembre-se E aí